O Diarinho está acompanhando a encenação da Paixão de Cristo no bairro São João, aqui em Itajaí. Pedro acabou de negar Jesus três vezes antes do galo cantar e neste momento no palco ele está sendo julgado pelos magistrados. Centenas de pessoas estão assistindo a encenação aqui que é muito diferente, com muita música e bastante cantoria. Robert Born, de Itajaí, para a TV Diarinho.